Bom dia, começando mais um dia de Veda, com o meu pequenininho aqui. Bom dia, Givera. Oi, gente. Tudo bem? A minha manhã agora tá bem cronometrada. A gente vai ter um trabalho hoje, então... E eu não tenho roupa. Então eu vou correr no shopping. Quando o shopping abrir, eu vou estar na porta da loja pra ver se eu encontro uma roupinha bacana. Tô um pouquinho com o Fê aqui enquanto tá cedo. E é isso. Tô brincando aqui com o Fê. Ele brinca um pouco, para pra assistir o Super Wings, que é esse desenho de aviãozinho. Isso, tira, ó. Tira esse aqui, ó. Tirou. Aqui. Tira o próximo. Tira, ó. Ó. Isso! Parabéns. Vai ser aqui pra mamãe. Agora tira esse. Ó. Tira esse aqui, ó. 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 Que feio. O amarelo. Isso. Tira o amarelo, ó. Ó. Isso. Tira o verde. Tira o verde. Dá pra mamãe. Tira o azul. Ó o azul. Aqui, ó. Você quer pegar esses aqui? Tá bom, então. Esse brinquedo é pra criança maior, mas como o Fê já tava meio enjoado dos brinquedos dele, eu peguei esse daqui do armário pra ele. E apesar dele não saber colocar, ele sabe tirar. E ele gosta de ficar mordendo, ficar balançando. Tem um que faz barulho, ó. Só que é um brinquedo super clássico da Fisher-Price. E... Andando com esse negócio na mão, ó. Seu bebezinho. E a nossa barreira, gente. Barreira pro bebê não fugir, ó. Amofada, puff, caixa de brinquedos. Esse chiqueirinho virou uma barreira. A gente não usa como chiqueirinho, praticamente. O que ele tá pegando aqui? A câmera, é? Hoje o trabalho tá sendo aqui com um painel super lindo. Que fica passando umas fotos. Eu tô recebendo uma surpresa muito legal, assim. Geralmente quando eu faço um trabalho, eu já sei o que vai acontecer. O que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. E agora rolou um trabalho que eu não sei muito bem as coisas. De repente aparece meu pai contando uma história. Minha mãe contando uma história. Então tá sendo muito legal. É com a L'Occitane, ó. A Brasília. Então vocês vão ficar sabendo logo, logo um pouquinho mais o que eu tô fazendo aqui. Conforme eu descobri também. Mas, ó. Minha família, linda. Vai minha mãe. Aqui é o bebezinha. Tô passando várias fotos lindas que acho que o Dani que pegou. Do meu acervo. E é isso. Tá sendo um dia, assim, bem legal de gravações. Louco, meu. Isso virou um arquivo confidencial. Cadê as lágrimas? Ô, meu Deus. Olha quem tá aqui comigo. Bebê. Primeira vez dele em estúdio. Super comportado. Ele deu umas opiniões aqui, mas... Tranquilão. É filho. Olha quem veio trabalhar com a mamãe. Minha mãe, minha irmã veio também. Minha mãe. E o dinossauro. Rau, 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 rau. Rau, rau, rau. Rau, rau, rau. Rau, rau, rau. Pô, ao mesmo tempo, a gente fez muita coisa, fiz muita foto, muita gravação. É... Isso era uma super homenagem, assim. Tinha das mães muito bonita. E é bonita, assim, na estética também, sabe? Vocês vão ver depois desse vídeo. Quando esse vídeo sair, eu conto pra vocês. Agora eu tô aqui, descabelada, esperando os meus pais chegarem, porque a gente estacionou vejo com carros separados, então eles foram estacionar em um lugar diferente da gente. O Dani tá passeando com o Fife na livraria em algum lugar. Tá vendo um livrinho de sons com o Fife. Vamos comprar pra ele? Fife, você quer comprar um livrinho de sons? É, você tem um livrinho de sons, né? A gente viu também o DVD do Vica. É, pra comprar. A gente vai comprar pra celular, né? Ah, é? Na iTunes Store, hein? Ih, fome, cansaço. Tem umas pérdidas doendo, mas eles estão ali. Ai, minha família está vindo ali. Estive aqui no Cucu Bambu, que é um restaurante que tem vários tipos de camarão. É um restaurante do Nordeste, que é igual aqui em São Paulo. Os pratos estão bem bonitos. Pra quem não come camarão, tem os peixinhos. Estamos na Americanas, olhando as coisas de decoração e de cama, mesa e banho e etc. Posso contar? Por que a gente tá olhando? Porque eu vou me mudar. Ah, ela vai mudar, ela vai morar com o namorado, gente. Tô emocionada. Ai, que cor que é as suas toalhas que você quer do seu banheiro? Você já pensou? Eu não consigo pensar em cor nenhuma, porque a gente tá só pensando nas coisas grandes. Na geladeira, essas coisas. É muita coisa. Então, por enquanto, a cor, tudo que eu compro é tipo branco e preto. Pra garantir. Decoração mesmo ainda não deu, né? Nossa, ainda vai demorar muito tempo pra eu pensar disso. Ai, gente, que leio no meu irmão. Agora vocês cobram dela pra fazer uma visita. Então, vamos fazer o tour da casa da irmã, fechou? Vamos, bora. Vou ter que ir, só que é outra cidade. Então, assim, é um processo. A gente tem que ir quando você tiver cadeira. Vai demorar um pouquinho. Vamos priorizar. Bebê não dá. Isso aqui é uma cadeira ou uma geladeira? Eu acho que a água gelada é mais importante. Não, água gelada é um vencedor. Vamos decorando a casa da irmã. Vamos fazer, como é que é? Tipo, diário da decoração da irmã. Não dá nem decoração. Primeira diária é da casa. Primeira casa. Qualquer coisa. Daqui a pouco a gente vai ter que entrar aqui nessas áreas de coisas de fantasia. Tinha um Batman muito bonitinho, né, Nani? No meio do corredor. Muito pequenininho. E o Fernando passou olhando ele. Nossa, o Fernando ficou louco olhando. E olha só os super-heróis aqui, ó. É um menino vestido de Batman. Ó, o Thor. Dá pra ser vilão? Esse aqui é o Hulk, eu acho. Não sei. Ó, o Homem-Aranha. Deixa eu ver, né, o que o Fernando vai querer usar. Ó, esse aqui. Ai, gente, pena que o Natal está longe. Meu filho estará grande. Dinossauros, pra quem também ama. Porque o Fê tá meio pequeno ainda com esse aqui. Como assim? Ovo de Páscoa do Playstation. Que loucura. Que loucura. Custar 50 reais. Olha isso, gente. Do Uncharted. Vem um boneco. Eu acho que é o que é o que é. Esse é o ovo, Nani? Qual que é? Qual que é? É o da bolsinha da Ariel. Não vem chocolate? Deve vir um bombom dentro, sei lá. Ah, não, né, gente? É tipo uma bolsinha de sereia. Como funciona o ovo de Páscoa, né? O que tá rolando aí? Comendo com o Manciss. A gente tá ouvindo uma música romântica aqui. Uma dessas mulheres da moda que a gente não sabe o nome de um sertanejo. A gente não conhece nada. A gente conhece só de... Você é sertanejo? É, é sertanejo. Sertanejo novo, não é? Acho que é. Quem souber quem que canta essa música, conta aí embaixo. Simone Silmara, Marília Mendonça, essas coisas aí. O que vende aqui na Americana? As... Árvorezinha de luz. Esse caíno tem as duas opções. Virado pra gente, né? E virado pra fora. Como o Pé tava dormindo... Tá. Como ele tava dormindo, a gente virou pra gente. Mas, né? Vamos para casa agora. O bebê da mamãe. O bebê. Cheguei em casa, tô mega máster cansada. Porque foi trabalho ontem, foi trabalho hoje. E amanhã... É, amanhã eu vou encontrar algumas leitoras. Então, preciso dormir e relaxar pra me recompor. E hoje foi muito legal. Porque a gente, assim... É sempre muito difícil um dia de gravação. Porque é muito pesado. Você tem que falar as coisas, repetir, etc. E como tava a minha família, ela tava muito preocupada com o bem-estar deles. Assim, eu sei que é uma coisa puxada. Então... Mas agora eu fui dar tchau pros meus pais e agradecer. Eles foram tão fofinhos, gente. Eles gostaram. Sabe? Minha mãe que eu achei que não ia gostar muito. Ela curtiu fazer gravação e participar e fazer foto, etc. Então, quando sair esse resultado, eu vou mostrar pra vocês lá no blog e lá no Instagram. Então, me segue lá, liacamargo. E o blog é o justilia.com.br. Aqui embaixo sempre tem todos os links. Gente, tem coisa mais maravilhosa que, voltado a um dia de trabalho, você ainda tem tudo isso aqui, ó. Pra explorar, pra olhar. Mas eu vou abrir só amanhã porque tá super tarde. Mas, ó. Foi dessa linha aqui que eu falei hoje no vídeo. Chama Ninfa das Águas. Daí tem o sabonete, tem a loção, tem o perfume. Tem o creme de mão. Que é uma das coisas que eu mais gosto do L'Occitane ao Brasil. Que são os creminhos bem pequenininhos, assim, bons pra deixar na bolsa. Mas eu ganhei outras coisas aqui deliciosas. Depois eu mostro pra vocês. E isso aqui, gente, se vocês forem na loja, cheirem que é incrível. É muito gostoso. Não é porque eu fiz propaganda não, tá? Mas é muito, muito gostoso mesmo. Depois eu conto mais do cheirinho, como é que é. Mas é um floral, assim, bem delicinha, com personalidade, sabe? Não é aquele floral muito morno. O floral, estou aqui, tem um cheiro maravilhoso de flores. No final de vídeo, eu era de pedir um joinha, já sabe. Dá um joinha aí se você tá curtindo meu VEDA, meus vlogs. Porque é difícil essa rotina ainda, tem que editar vídeo. Não sei em que momento eu vou fazer isso, mas esse vídeo vai ao ar ainda em abril. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!